Bora aqui terminar isso aqui, né, Turminho? Dia de hoje tá dormindo. Os inocentes, os arrogantes... A CIDADE NO BRASIL Amor... Frederic Bishop? Oh, Deus. Ei, você é o Frederic Bishop? Não. Sinto muito, ele morreu. Mas esse não é você na foto? É o que parece. Jack Foster. Eu sou o seu novo subordinado. Não, não é. Você precisa tirar esse garoto de cima de mim. É claro que não. Ele veio até aqui só pra ver você. Frederic Bishop, o orgulho da Austrália. Ele até mentiu sobre a sua idade para ser recrutado. Sabe o código maior, sim? Ótimo. Siga-me. Que desastre. Nossa primeira onda nem teve chance. Olha só as defesas deles. Como é que vamos tomar a praia? Temos os encuraçados dessa vez. Tanto os ouvidos, garoto. Vão fazer muito barulho. Envie essas coordenadas. Envie essas coordenadas. E agora? Hora de ir. Ô, onde pensa que vai? Com você. Ajuste a arma. É certo, você fica aqui. E só vai avançar com o comando da retaguarda quando eu soltar o sinalizador. Sim, senhor? Sim, senhor. Tente não se meter em apuros. Tente não se meter em apuros. Tente de chegar ao topo da praia. Aqueles barcos não têm a mínima chance. As seio é... It's... Ines... A CIDADE NO BRASIL Será que eu vou caminhar? A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, está ganhando o mapa, né? Aquilo ali não sei o que eu faço com aquilo ali, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. É hora de lançar o sinalizador 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 É hora de lançar É hora de lançar o sinalizador O que é isso? Não, não, não. Direção de clareza! É, parece encrenca mesmo. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vão de céu! Essa coisa toda está dando merda. Preciso voltar para o Whitehall Correu para voltar? Correu para voltar? Correu para voltar? Correu para voltar! Onde está? Puta merda, poderia ter me matado. Mas não matei. Porra, certamente não. Belo disparo. Tá bem. Você sabe, eu sou o McVillie Line. Eu... As linhas estão caindo por toda parte. É o que eu achava. Não é que você dorme tanto. Entendeu? Levanta. Eu tenho que chegar no comando da retaguarda. Nossa senhora. Não, fica aí. Espera, onde está todo mundo? Eu tenho que chegar na minha direita. Se viram de um corredor, a posição aliada foi perdida. A artilharia recebeu ordens para proteger o recuo até a praia, bombardeando vilas e fortes distantes. Merda! Foster! Malditos britânicos, bombardeando a própria posição para proteger o recuo. Artilharia, já! Droga! Certo. Agora, onde está Whitehall? Whitehall, notícias da reputação. Deixa pra lá! Deixa a chute aqui primeiro! Prepare-se, homens! Vigilão! Vigilão! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Deixa a chute! Vamos lá! Vamos lá! Ver na minhasweise! Não vai! Vamos lá! Vigilão! 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 Devini! A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Não, ué, não dá para mim, mas meu filho não é nada. O que é isso? Olha! Vagabundo! 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 Tínhamos que lidar com as tropas antes de seguirmos com o plano de destruir o terra. Sai daí! Giorgi! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 é esse galera, até o próximo então fui